É muito difícil jogar jogos seguidos assim, mas a gente sabe que a gente tem um elenco qualificado, os atletas que entram eles repõem de forma de muita qualidade, é uma sequência pesada, mas a gente precisa levantar a cabeça, a gente tem uma sequência muito difícil, desde que teve uma sequência muito difícil começando pelo São Paulo, Corinthians, Fora de Casa, Palmeiras, mas a gente tem totais condições de reverter essa situação e conseguir a classificação para o Libertadores.